Mais arma, mais droga, mais crianças perdidas no mundo Mais fome, mais miséria, o pobre tratado como vagabundo Mais arma, mais droga, mais crianças perdidas no mundo Mais fome, mais miséria, o pobre tratado como vagabundo Pensamentos me procuram logo no amanhecer A mente confusa, mas não posso deixar perecer Quem vai ganhar, quem vai perder, só Deus quem vai saber Doutrinado pela vida, pronto pra aprender A vida me ensinou, a rua me formou A marginalidade nunca me conquistou Sou o que sou e sei pra onde vou Já cansei de ficar com a sogra do que restou Gente ignorante, no mundão é o que mais tem Não sabe do assunto e só comenta o que convém Parte pra briga, parecendo um bugilista Hashtag na timeline, não te faz um ativista Julgamento cruel, o pote vazio já era o mel O pote será o nas entranhas, tem o custo de véu Quando pinto a oportunidade, joga a mão pro céu Mesmo a domestidade de quebrada vira réu Tome cuidado com a palavra, ela vai voltar E dá a volta, o mundo só revolta Muita pergunta e pouca resposta Vejo o poder virando as costas As costas Tome cuidado com a palavra, ela vai voltar E dá a volta, o mundo só revolta Muita pergunta e pouca resposta Vejo o poder virando as costas E para o que três a proposta Mais arma, mais droga, mais crianças perdidas no mundo Mais fome, mais miseria, o povo infratado como vagabundo Mais arma, mais droga, mais crianças perdidas no mundo Mais fome, mais miseria, o povo infratado como vagabundo Primeiro de janeiro de 2017 Rebobinei minha vida que nem uma fita de videocassete Dei o play, voltei no tempo, fiz uma reflexão Vi meus erros e acertos, mil tropeços, fui ao chão A falta de grana, meus medos e dramas E o crime me chama pra dar um rolê Que nem fliperama, cê perde, cê ganha Se não tem a manha, cê pode morrer Mas o que tem que ser, será Quem tiver que ter, terá Então pelo meio honesto, caminho correto Irei minha cota buscar Plantaram a miséria, não, não colheram frutos bons Lançaram na atmosfera, drogas, armas, baigons Cedrusa, luz, neon Gostubom de xandom Capuz e moletom Jesus, o de pele marrom Foi buscar sem medo o enredo Pra mais uma letra de rap bem triste E cê sabe que não é segredo Final feliz pra esse filme não existe Então por que a gente insiste Se a gente já sabe o fim Então por que a gente assiste Abel novamente matar um Caim Por que tanta gente desiste De ser gente boa pra ser tão ruim É porque nesse mundo o serviço E não tem valor Mesmo que você cruze a linha do fim No fim Só vão dizer estouro Se te virem voltando da guerra Trazendo no peito a medalha de ouro Pronto Tome cuidado com a palavra Ela vai voltar E dá a volta O mundo e sua revolta Muita pergunta e pouca resposta Vejo o poder virando as costas As costas Tome cuidado com a palavra Ela vai voltar E dá a volta O mundo e sua revolta Muita pergunta e pouca resposta Vejo o poder virando as costas E para o guetriz a proposta Mais arma Mais droga Mais crianças perdidas no mundo Mais fome Mais miséria O pobre infratal